Eu lembro de eu ter comentado aqui sobre o primeiro, né? Ele simplesmente fez um trade ali de 2.044 dólares e vai ganhar praticamente aí 2.600 dólares, né? Se ele continuar nessa posição. E aí, seus paradaises, como é que vocês estão, hein? Espero que vocês estejam bem. Trazeram pra vocês aí mais um videozão. E hoje vamos de notícia, galera. Exatamente, vamos falar de algumas notícias que nós temos no mundo Play to Earn. Começando aqui pelo melhor de todos, né, galera? Brincadeiras à parte. Como vocês sabem, gosto bastante de Ragnarok. Por isso que eu já deixei ele aqui em primeiro lugar. Vamos ter o Close de Beta 2, exatamente. Porém, não foi informado ali que dia que será aberto esse Close de Beta 2. Eu deixei até separadinho aqui pra gente, como vocês estão analisando, né, galera? Então, soltaram aqui a notícia no Discord. Eu tentei achar em outras mídias sociais, mas, infelizmente, o único local que eles soltaram aí o Close de Beta 2, né, foi aqui no Discord. Deu uma olhadinha no Twitter, no Medium, mas, infelizmente, só foi aqui que nós ficamos informados. Então, como vocês já estão observando, daqui a pouquinho nós teremos aí o Close de Beta 2. Infelizmente, como vocês estão analisando, ainda está em breve, tá? Não tem data definitiva, mas eu suspeito de uma data bem específica. Por quê? Se vocês observarem aqui o Twitter deles, né, onde eles soltam alguma coisinha, nós temos esse evento aqui. Só que esse evento é presencial. Eu não sei ao certo aonde vai ser esse evento presencial. Eu li em algum lugar que ia ser algo do tipo Bangkok, né, mas não sei mesmo, tá, galera? Eu só agora me recordo porque eu vi essa imagem aqui, ó, acabei me recordando dessa informação. Agora eu não me lembro aonde eu vi isso daí. Mas vai ser um evento presencial aí que eles estão fazendo, né, onde vai ter diversos e diversos brindes. Queria eu estar participando desse evento para ganhar essas camisetas, mousepad, uma sacolinha aqui personalizada do Ragnarok. Como vocês sabem, sou apaixonado por esse joguinho aqui, Ragnarok. Gosto mesmo de coração. Por mais que eu goste, eu não sei tudo do Ragnarok. Só que tem gente aí que me dá uma pizza de noviço. Eu, um assassino 99, vai ter nego que de noviço, level 50, vai me dar uma pizza. Porque tem nego que sabe jogar demais isso daqui, né? Então, essa daqui é a primeira notícia que eu quero trazer para vocês. Já estamos aí com o close de beta preparado, engatilhado. Eu acredito que esse evento aqui... Ah, agora me lembrei, tá? Se eu não me engano, foi no vídeo anterior que nós comentamos, né, que entre o dia 18 e o dia 20 desse mês iria acontecer um evento presencial. Então, aparentemente, vai ser esse evento aqui. E eu acredito que logo depois desse evento, eles irão soltar aí o close de beta 2, como aconteceu no lançamento bem específico do Ragnarok Landverse, né? Teve ali um quiosquinho que eles fizeram um evento ali e logo depois já anunciaram o close de beta, né? Então, acredito que depois desse evento presencial aqui, nós poderemos ter aí já o close de beta 2. Exatamente, e eu vou trazer aqui diversos e diversas lives aqui para a gente jogar, porque eu gosto demais desse jogo, tá, galera? Então, essa daqui é a primeira notícia que eu quero trazer para vocês. Para fechar com chave de ouro, né, trago vocês aí a primeira notícia sobre o close de beta 2. Lembrando que se você não fez o pré-registro, o link de tudo vai estar aí nos comentários fixado. Entra, façam aquele pré-registro, porque chegou aqui em 500 mil players, automaticamente nós iremos ganhar ali um pet, né, galera? Como eu falei para vocês, duas, três contas ganhando pet. E dependendo do pet que você tirar, você já consegue vender a sua conta facinho ou até mesmo dar aquele trade marotão com outros jogadores. Então, entram aqui e façam o pré-registro, porque é de graça, tá, galera? Exatamente. E agora vamos lá para a segunda notícia que eu quero trazer para vocês nessa sexta-feira. É sobre a nossa queridíssima Marblex, galera. Exatamente. Vamos dar um pulinho lá no mídia, que nem eu já deixei até separadinho aqui para vocês. Essa notícia aqui vai ser bem rapidinha. Marblex faz parceria com a Bissonai, galera. Aparentemente, eu acredito que se pronuncia assim, né? Marblex faz parceria com a Bissonai. Vamos descer aqui e entender melhor essa parceria, tá? Pela lidinha que eu dei aqui, basicamente é uma empresa de infraestrutura, o Web3, galera. Então, a Marblex quer estruturar a sua rede, a sua economia, estruturar tudo, né? Vamos dar aquela lida marotinha aqui, porque é bem rapidinho. A Bissonai é uma empresa que se concentra em negócios relacionados à infraestrutura da Web3, por meio de serviços baseados em sua própria tecnologia, como blockchain oráculo, né? Blockchain Explorer, protocolos de mensagem entre canais e pontes. Aqui, o sistema de ponte seria o que nós comentamos em um vídeo da Marblex, né? Que eles queriam fazer ali o sistema de bridge, né? Seria aquele sistema onde você consegue sair diretamente da Marblex, sem passar por uma corretora e diretamente para uma rede diferente, né? Vou dar o exemplo. Você sai da Marblex ali e vai diretamente para Ethereum, vai diretamente para Polygon, vai diretamente para BNB, vai diretamente para Arbiton, né? Vai diretamente para ZK5. Com essa ponte, com essa bridge aqui, você não precisa passar pela corretora. Você consegue fazer esses caminhos, você consegue ir diretamente para essas redes específicas fazendo o sistema de bridge, fazendo o sistema de ponte, né? Então vamos continuar aqui, ó. A empresa já havia feito contribuições direta para o desenvolvimento do ecossistema Marblex. Então, sem eles anunciarem, eles já faziam parte aí da Marblex. Eu achei bastante interessante porque a Marblex aí, ela realmente aí se preocupa com a economia, mesmo no mercado em baixa. Isso que a gente tem que ver, tá, galera? Aquelas empresas que no momento de baixa procura se estruturar, procura crescer, procura melhorar, que no bull market provavelmente ela vai se destacar porque na baixa ela já estava construindo um alicerce muito bom, né, galera? Então a gente tem que priorizar em empresas que conseguem evoluir, conseguem revolucionar mesmo na baixa, né? E eu estou vendo aí a Marblex, Xispla, a OEMIX ali, ela vem fazendo também diversos trabalhos, vem trazendo diversos jogos. Então a gente tem que focar nessas empresas que na baixa estão procurando o desenvolvimento, né? Isso é crucial, né? Você procurar o desenvolvimento independente se o mercado está em alta ou está em baixa, né? Então, resumindo aqui, galera, é uma empresa aí que está com a parceria, né? Uma nova parceria aí da Marblex, onde nós podemos observar que a Marblex está procurando aí infraestrutura para o seu ecossistema. Então, essa daqui é a segunda notícia que eu quero trazer para vocês, né? Marblex e Bissonai, né? Então, vamos lá para a nossa queridíssima Xispla, galera. Então, hoje nós iremos falar aqui de algumas notícias que nós temos aqui por parte da Xispla Games, galera. Então, da Xispla aqui, eu já deixei separadinho algumas informações bastante importantes que nós tivemos na data de hoje. Exato, galera. Aqui no Twitter deles, como vocês estão observando, nós temos aqui a notícia, né? Biond, Hagaton 2023, vai do dia 18 ao dia 27, um evento aí bastante interessante que a Xispla está fazendo, tá? Onde tem um evento aí, que eu até deixei separadinho aqui o site deles, onde nós temos um apoio aí de 60 mil dólares, sendo 30 mil dólares em USDT e 30 mil dólares em Xispla, galera. Isso daqui é muita coisa, do dia 18 ao dia 27. Vai startar no dia 18 até o dia 27, se eu não me engano, eu acredito que seria isso. Aí, aqui tem todo o procedimento. Lembrando que eu acredito que eu vou trazer um vídeo separadinho aqui para a gente desse evento, né? Então, não perca essa oportunidade. Assim como nós comentamos no vídeo anterior da Xispla, né? Como vocês estão observando, uma pool de 20 mil dólares, galera. Isso daqui, a participação desse evento é muito fácil, galera. Então, entrou aqui na Rubi, fez aquele trade marotão, vai acabar daqui 11 dias. Se eu não me engano, ontem estava em 10, 12 pessoas participando. Ainda é pouco, tá? Hoje nós estamos com 26 participantes aí desse evento. Aqui, o ranking já deu uma alterada muito significativa. Eu mostrei com vocês. Se eu não me engano, o terceiro ou o quarto lugar aqui estava com 600 dólares só em negociação. Hoje já deu uma mudada. O primeiro ainda não deu uma mudada. Eu lembro de eu ter comentado aqui sobre o primeiro, né? Ele simplesmente fez um trade ali de 2.044 dólares e vai ganhar praticamente aí 2.600 dólares, né? Se ele continuar nessa posição. Ontem nós comentamos com 102 dólares, você já se enquadrava aqui no décimo colocado, né? Hoje já está em 370, então você vai ter que fazer um trade marotão já. Tem que fazer bastante trade aqui para você se enquadrar nessa colocação. Lembrando que aqui embaixo, né, décimo, né? Você vai ganhar 2.600X para dar aproximadamente aí 600 dólares, né? 3.000, quase 3.000 reais aí. Então, galera, participe porque esses eventos que acontecem de trade em corretora são bem raros, tá, galera? Ainda mais dando uma premiação dessa. Vai acabar em 11 dias. Então, se você não sabe nada de trade, infelizmente, não é para você. Mas se você sabe um pouquinho ali, montar um bot grid, né? Aquele sistema onde vai fazer compras automáticas ali, fica bem mais fácil. Exatamente. Então, aí, ó, 26. Apenas 26 pessoas participando aí e já tem uma bagatela aí fazendo diversos e diversos trades. Eu achei bastante interessante. Então, são eventos específicos que têm oportunidade bastante interessante. Nesse caso aqui é uma pool de 20.000 dólares. E aqui nós temos uma pool de 60.000 dólares aí, 30 em Xpla e 30 em USDT. Então, fiquem de olho nesses eventos porque Quirerinha de Graça é muito bem-vindo, galera. Eu achei bastante interessante aí. Hoje nós tivemos aí um AMA aqui, né? Foi bastante interessante o que aconteceu aqui no AMA. Hackathon aí de 2023 do dia 18 ao dia 27 aqui da Xpla. Lembrando que vai ter esse evento e com certeza irei trazer para vocês também aqui para tentar ganhar uma Quirerinha de maneira gratuita, galera. Então, é isso que eu queria trazer para vocês sobre algumas notícias dos jogos Play 2 Ones dessa semana. Principalmente dessa daqui que eu amei demais, galera. Ragnarok Landiverse com Closed Beta 2 vindo muito em breve. Se esse vídeo aqui fez algum sentido para você, galera, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva-se. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.